Apesar do aumento no número de casos ativos do novo coronavírus em Imperatriz, o município, o uso de máscara continua obrigatório em locais públicos ou privados de uso coletivo. Deve ser respeitado o distanciamento social de um metro e meio em qualquer situação ou lugar. Também continua obrigatório a disponibilização de álcool em gel em local acessível e sinalizado. O decreto também mantém o funcionamento de estabelecimentos comerciais até as 23 horas e 59 minutos, desde que seja cumprido o distanciamento mínimo entre os grupos de pessoas e com lotação máxima de 60% da capacidade de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio ou documento similar, não podendo ultrapassar nesses casos mais que 100 pessoas a título de lotação total. A prorrogação das medidas de prevenção ao novo coronavírus vai até o dia 6 de julho e dependendo da oscilação dos casos, a Prefeitura pode reavaliar o decreto e aplicar as medidas necessárias. Ora os casos ativos oscilam para baixo, ora oscilam um pouco para cima. Por isso, a Prefeitura de Imperatriz não fez nenhuma flexibilização e fez principalmente prorrogar as normas de restrições e vai manter toda a fiscalização diurna e noturna com as equipes para o controle e a obediência das normas do decreto vigente. A Prefeitura de Imperatriz